Felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, Felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia